Quando o programa da Jo chega aqui na Romanel, tem sempre boa notícia pra você, isso mesmo, Black Friday da Romanel. Era até o dia 30, mas eu vou contar pra vocês que o prazo estendeu. A Saile, né? Na verdade vai contar, tudo bem? Tudo bem, Jo. Isso mesmo, a nossa Black Friday era somente até o dia 30 e estendemos ela até o dia 4 de dezembro. E aí tem muitas peças selecionadas nessas ofertas, não é? Tem bastante peças selecionadas. Nossos descontos vai de 5% a 70%. Aliás, todo o nosso ródio, você chegar aqui na loja, escolher peças do ródio, eles estão com 70% de desconto. E a gente tá também com uma campanha de reativação. Para as consultoras que não são mais nossas consultoras há um tempo, se quiser reativar, você pode estar vindo em uma de nossas lojas e apenas com 10 peças de algumas peças selecionadas, você pode estar reativando o seu cadastro. Que maravilha, gente. Oportunidade ímpar de você fazer um dinheiro extra aí nas festas de fim de ano. E essa promoção de reativação, Jo, ela só vai somente até o dia 30. Muito bem. Agora, se você tem alguma dúvida, não sabe como ser um consultor de sucesso, chega em uma das lojas da Romanel, nós temos três. Aqui no Bosque, com a Saire, tem também lá no Centro e no Via Verde Shopping. Isso mesmo, Jo. Você vindo até em uma de nossas lojas. Ah, temos lojas em Cruzeiro do Sul também. Você vindo em uma de nossas lojas, você comprando apenas 16 peças, um mostruário e uma aneleira, você já se torna nosso consultor. E aí dá para dar aquela repaginada, porque nós sempre temos coleções novas, ainda vem muita coisa boa pela frente. Sim, vem muita coisa boa pela frente. Todo mês é lançado as coleções, tanto da Giovanna quanto da Ana Hickman. Todo mês? Todo mês. Nossa, gente. Então dá para deixar o seu mostruário sempre atualizado. Então não perde tempo. Vou deixar aqui o WhatsApp dessa loja para você obter mais informações e ser esse consultor de sucesso. Um comentário cheio que vem a aproveitar, pessoal. Seja aí. 으로 find music Im. thoughxa Tchau, tchau.